Sejam muito bem-vindos, meus consagrados, minhas consagradas, ao melhor conteúdo de futebol carioca, parceiro. Tira a T, meu irmão, tira a T. É, é. Eu sei que ninguém vê, mano, mas, porra, é, é, entendeu? Hoje, presente aqui com meu amigo Hugo e trouxemos o Cristiano Oliveira, diretamente do Coluna do Plá. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Dá-lhe, Cristiano. Seja muito bem-vindo. E aí? Isso aí. Tranquilinho? Não, não dá muito não. Você mesmo tá meio quente, meu irmão. É. Já chegou. Além de te cantar. Além de forçar pra ser convidado, ainda recomendar a cerveja, né? É uma merda. Hugo, antes da gente começar, tem que fazer o que o nosso inscrito ali ou a pessoa que tá vindo no nosso canal? Já se inscreve aí no canal, irmão. Já deixa aquele like maroto. Não esqueça das redes sociais. As redes sociais aqui embaixo aparecendo pra você. Facebook, Instagram e Twitter, que tá maluco. E um é conhecido como Cristiano mesmo, entendeu? Não tem apelido. É, é o nome... Saudoso Cristiano. Saudoso Cristiano. Enchando teu coluna, sabe quem é? Não, valeu, obrigado. Ah, é. É, é. Abreu, é. Galera, nosso tradicional brinde. Vou voltar. Ih, chama o que agora? Chama a vinheta pra gente aí. Chama a vinheta. Vem a vinheta, vem a vinheta. É isso. Não tem como. Todo mundo faz vinheta. Coloca a vinheta, diretor, por favor. É isso aí, galera. E vamos começar aqui nossa entrevista com o grandissíssimo Chris, que eu gosto de dar pedidinho pra rapaziada. Enaltecer o convidado, né? Enaltecer o convidado, né? Enaltecer o convidado. É isso aí. É isso aí. Pique Cris aqui. Apesar dessa cara de babaca, a gente enaltece o convidado. Eu deixo a barra, eu tenho cara de babaca, uma cara assim. É, não. Eu deixo a barra, eu pareço um baxter. Chateado. Pô, cara, eu tô deixando crescer dentro do ensino médico. E até agora nada. E até agora nada. Pô, o Léo teve que pedir licença pra mãe desse moleque que está entendendo, porra. Noi, relaxa. Isso aqui é suco de manga. Graças a Deus. É zero, contigo. Fala aí, o... Como é que vai ser? Mas, enfim, nesse primeiro bloco vai ser aquela sabatina tranquila, só paibola, perguntas aqui. Big e Cris vai respondendo e... E ele tem a opção de não responder. Mentira. Ele responde sim, porque aqui é canal comprometedor. A gente quer extrair o melhor do nosso convidado. A gente quer polêmica. Não sei se ele tem isso, né, mas a gente quer extrair o melhor do nosso convidado. Ah, se eu tô aqui, deve ser porque eu não tenho, né? É, exatamente. Como ninguém vê, né, entendeu? É, tipo web do YouTube sempre. O que é? O que é? É isso aí. Então, primeira pergunta, Cristiano. Tem quem é melhor do que você pra dizer quem é Cristiano Oliveira? Um cara muito legal, responsável. Mentira, mentira. Eu sou um cara... Forneiteiro. Flaminguista. De vez em quando eu falo algumas coisas inteligentes, mas você pode tirar completamente... 90% do que eu falo é babaquice. No grupo do Plá Resenha, cara, eu até faço uns negocinhos assim... É, leva um pouco mais a sério, né? O cara fala assim, pô, moleque inteligente, então, que nem tu. Tu falou assim, pô, moleque, tu saca de número? É, tu vem com uns dados aí, meio doideira, tu inventa essas paradas. É, não, cara, tem que... É, eu fui maluco, ele trai minhas coras. Então, assim, eu não sou... Afinal, quem vai pesquisar quantos passos certos foram dados? Não, é, quem vai lá ver o scout do Guilhermão. Quem vai lá ver o scout do Guilhermão? A Flamengo é a gente merece, hein? É, então, vamos lá. O que te fez acreditar que dentre tantos clubes aí, não só no Brasil, mas principalmente no Rio, grandes clubes como América, Bangu... Botafogo. Botafogo, exatamente, 95 gols. Do Túlio. Foi do Túlio. É, como é que você resolveu escolher ser Flaminguista? Cara, não é que eu resolvi ser Flaminguista. Na verdade, está em casa com um papo de obrigação. Acho que a cabeça está muito alta. Acho que já aceita. Não, 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 lá foi o seguinte. É, em 92, com o gol do Júnior, em 90 eu já acompanhava o Zico, inclusive eu aprendi a falar Zico primeiro que mais. Beijo, Mago. Tu é de qual hora? Passei qual hora? Sou de 88. 88. Finalzinho de 88. Aí eu vi os jogos do Zico na seleção e os jogos do Júnior em 92. E aí na campanha toda do Flamengo, que existia tudo em 92, né? Meu pai usava bigode, o Júnior usava bigode. Aí eu acabei assim, do lado. Aquela cabeleira, aquela cabeleira, aquela cabeleira, aquela cabeleira reluzente. Só que meu pai não tem Black Paula, né? Meu pai é um branco, branco bonito assim, entendeu? Beijo, beijo pai. Hashtag Flamel Reluzzei. Então, assim, eu acompanho a campanha toda de 92 no Flamengo, um molequinho e tal, meu pai vinha logo no Maracanã. E eu vi as cores do Flamengo assim, eu achava maravilhoso, sabe? Aquela sensacional a torcida do Maracanã, balançando. Inclusive foram as coisas que me fez lembrar e chorar em 6 de 12 de 2009, quando o Flamengo foi o título do Brasil. Cris, baseado na segunda pergunta, na sua primeira vez no estádio, o que você sentiu? O que eu senti? Eu senti um medo do caralho de ser perfil, primeira coisa. Pô, pode escrever. De um medo do caralho de ser perfil. Porque olha só, na época que eu comecei a assistir o jogo do Flamengo, a época que o Flamengo tava numa dragada, o caralho. O Flamengo e porra nenhuma era a mesma coisa. O Flamengo e Paraná. Nossa, e era mestre, hein? No domicil. No amor, 2005, eu tinha um time, ó. Nossa, nossa, quem gosta muito, ele me lembra do Flamengo e Paraná. Eu estava de nada, toda vez. Timezinho, chupeta, Flamengo e time. Nossa senhora, meu amor. Chupeta, Flamengo e time. Eu vou falar, meu irmão, era cada jogo, mano, era um sofrimento diferente. Pode falar assim, a Marília Mendonça, eu não sei pra que time que ela gosta, mas eu tenho certeza que as músicas da Marília Mendonça são daquele time de 2005. Ela começou a escrever em 2005. Tirou da graveta e falou pra saber, vamos lançar agora. Vamos lançar agora. É, com certeza, cara. Alô, Marília Mendonça, não é que você é aqui, hein? Enfim, então, cara, aquele time era muito ruim, cara. Eu fui no Flamengo e Paraná, e o Flamengo pirigando para não cair naquele ano. Se eu não me engano, a gente foi salvo naquele ano. Eu fui lá no Flamengo e fui lá na Vila Capanela, no estádio do Paraná. Nossa, perdi o gol, perdi o brilho. Então, a primeira vez que eu fui no Maracaná. Seguindo aqui com a nossa Sabatina, quanto foi o gol mais memorável que você viu contra cada um dos rivais aqui do Rio? Vamos lá, começando pelo Batapouro. Tipo embejador. Acho que já me perguntaram isso. Bem, para vocês ficarem ligados aí, a gente teve um leve problema técnico. Não gravou essa parte da pergunta, então tivemos que... Viu como é que a gente pode ir na produção? ...proceder aí. A produção de cima. Mas enfim, como já diriam vários caralhos, já vi aqui. Enfim, cara, contra o Batapouro foi aquele gol que chorou, o Souza Cabeirão, maravilhosamente pôr, o jogo ali foi sensacional, porque ele meteu o gol, ele já... Sacada nessa beira aí. Instaurou a eterna zoeira. Que sacada na beira dele. Pô, é, outro dia ele estava no Maracanã, no Maracanã fazendo isso. Cara, contra o Bajkou, não tem o que falar. Olha só, eu estava naquele jogo ali, uns 11 anos, na casa de casa. Uma amiga, uma camaradinha de escola na época, amiguinha e tal, assistindo com a família dela, e tinha feito uma aposta. E tinha feito uma aposta, um molequinho e tal, era bolsista numa escola de castrinha, uma escola de um pessoal que era meio topzera, né, pessoal era... E aí o que acontece? E eu ganhei uma família do Flamengo na época, com o filho dela, e aí ela, com o filho do Bajkou, 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 com o filho do Bajkou. A gente estava no jogo do filho, e a gente apostou. Ela falou assim, eu disse, se o Flamengo ganhar, você, o Flamengo do Bajkou, eu vou botar a camisa do Bajkou, o Flamengo, a semana toda na escola. Eu vou pra escola com a camisa do Flamengo. Vice-versa. Vice-versa. Falei, beleza, então. Então, se o Flamengo não ganhar, já sabe, já sabe. Ele tocou com a camisa novinha. Não, é não, aí já aconteceu, né. Moleque, aquele jogadinho, mano, de 43, e aí, pô, o Flamengo, o Flamengo, você anda fazendo várias defesas, defendendo, sei lá, mas, de forma extraordinária. Carioca era o legal do Carioca. É, o Carioca era sensacional. Era uma década de novembro. Aí, pá, os caras foram lá. A sensação do mundo. Aí, saúde, o Flamengo foi um grande empurro. Aquele cruzamento primoroso, porque o Espírito Escapê tinha bem testando a cabeça. Cê tá esperando, pode estar dizendo. Foi, é? E esse peixão maravilhosamente bem, fez um pouco. Aí, dois a um, né, pá, eu tô se empurrando, não sei o quê, e vem aqui, é uma falta maravilhosa, tem que jogar longe pra caraca, pega gente, imagina, as três faltas, mas tem que jogar procalibrando. E aí, tudo, sabe, longe, 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 meu Deus do céu. Aí, sabe, tem sempre aqueles pedreiros de onda brota, né, os caras já meteram a camisa aqui assim, mija, ó. Pô, Wernig, bota a camisa aí, tudo branco, olha, bota a camisa aí, bota a camisa aí, bota a camisa aí, que vai vestir domingão, vai vestir amanhã, até as minhas manhã, semana que vem, quando tu vier aqui, tu vai estar com o perfil básico ainda, aquela camisa aí, ué, que só, caralho, meu Deus do céu, 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 o jogo ainda não acabou, só acaba quando termina, aí o Pet, cara, o Pet Covid, o senhor me salvou, o senhor me salvou, o bichão, aquela camisa aí, que horrorosa, que feio, caraca, mano, quando ele bate aquela falta, eu lembro que foram uns dez segundos que eu aguardei, mais demorada, né, o programa que ia ficar assim, mas também quando a bola entrou, aí fica, não é, não, e assim, e eu, a distância do jogo era maior que tinha, e era aquelas televisões, era mais próximo que ele bateu e perdeu, era mais distância, é, e era aquelas, aquelas, televisões grandes, que a gente tinha que fazer assim, e a bola foi fazendo a curva, e a gente foi, ó, porra, direção ainda, olha, chegou na hora, mano, começou e pô, mano, a gente tá gritando, queria camisa, não sei o que, a gente tá gritando, da época não tinha essa resolução, desculpa, não sei o que, é, vamos um dia fazer na casa da menina também, mas eu falei, meu Deus, vocês vão encher a camisa do Flamengo, não sei o que, aí a garota foi pra escola, a camisa do Flamengo, uma semana, que foi sensacional, o amorzinho acabou aí, né, na verdade, cara, nessa época aí, podia ser uma coisa muito bonita, não, mas eu não esqueço, amor, é, é, é por causa de família da Márcia Goldsmith, mas, por falar desse, desse gol aí, se o alto tivesse mais dois centímetros, ele pegava aquela bola, só que ele ia dar aquela bola, era o que faria, dando uma carmelada na cara dos pés, no próprio cara que fez gol, né, ali, Alvin Baço, cara, ele sabia que ele não podia falar muita coisa, ele só brava, engraçado, engraçado que o Elton, o Elton, o Elton ainda encostou naquela bola, triscou o dedo assim na bola, e só tinha aquele espaço pra bola passar, e a bola passou exatamente naquele espaço, ou seja, coisas do time do Flamengo, que o pessoal fala, agora o Flamengo contou esse time, né, que faz as coisas improváveis, impossíveis, extraordinárias, eu faço parte desse ponto, e quanto do Fluminense? Fluminense, cara, cara, tinha tantos gols, legal, mas eu posso lembrar aqui, 5x3 do Flamengo, o Flamengo, a gente foi um tabelando, parece que ele tava aprendendo, né, esse não puxa, porra, ele pegou o de pelada, esse gol foi de pelada, foi, mas ele pegou o de pelada, é só que ele passou e passou, mas ele jogou na frente, foi trisado, foi um ataque sensacional, meu Deus do céu, mas eu nunca vi de tanto cara, e o pior que eles dois, eles estavam nos seus auges da época, tá ligado, eles ficaram muito bom, outro jogo bom também pra minha família, e esse aqui é o Marão, a gente perdendo, eles fizeram 2x0 no começo do tempo, foi na Sul-Americana, foi na Sul-Americana, foi na Sul-Americana, foi na Sul-Americana, foi no ano passado, né, foi no ano passado, né, foi no ano passado, 1x0, aí vocês viraram, a gente virou de novo e depois empateu, foi isso aí, é, 3x1, 3x2, depois 3x3, eu falei merda, eu sempre faço nesse canal, eu falo merda, mas eu te dou, mas esse jogo foi muito jogado, foi muito jogado, é, como surgiu a oportunidade de participar do Colômbia do Clássico? Não, aí em 2016, eu comecei a acompanhar o canal, e aí você me comentava lá, eu me lembro do jogo, eu falava e tal, eu escutava bem no sério, no chat, eu mandava um superchat, falava, e aí em 2017 passou, 2018 passou, 2019 surgiu a oportunidade de entrar no canal, de verdade. E aqui, uns 3 meses, né, que a gente tinha comunicado, né, afinalmente, ele tinha falado comigo, já que ele ia dar pra entrar, e quando ele entrou, mandou a minha sala e falou, irmão, em triplo a lua, né, eu falei. É, não, cara, foi, quando teve esse cara que foi um momento de felicidade, porque é maravilhoso você fazer parte de alguma coisa que você gosta, sabe, você realmente curte, torcer com os caras, ver o jogo com os caras, já fiz vários jogos do Flamengo com os caras, com as promoções e tudo, e é assim, extraordinário, porque ali é realmente todo mundo Flamengo, todo mundo muito autêntico, não tem ninguém que chegar lá e, hoje eu vou fazer um personagem, hoje eu sou o Léo Bola, não, amanhã eu sou o Léo Sorridente, não tem, cara, é, é você, é você mesmo, se você tá puto com o jogo, vai ficar puto com o jogo, tem jogo que a gente tá, tem jogo que a gente tá amargo, amargo, sabe, e tem jogos que é difícil, às vezes o pessoal fala assim, como é que vocês conseguem, cara, falar, o time perto, o time ganha, e vocês conseguem, sem externar muita emoção, componentemente. É, cara, tem que ter componentemente, tem que ser sincero, guardar a mão, porque a maioria das pessoas, às vezes, não entendem que você também é um ser humano, que você tá ali, e você não é um repórter, você é um ser humano que tá falando com o time de coração, e é dessa, você também fica puta, você também fica chateado com o jogador, você fica chateado. Acho que você só agrada quando a pessoa, quando você fala o que ela quer ouvir. Isso aí, é sensacional, cara, fazer parte do canal, então, surgiu esse ano a contabilidade, mas já votava desde 2016. Próxima pergunta, Cris, caso o Flamengo passe para a final da Libertadores e ganhe, qual seria a sua promessa pra que isso aconteça? Rapaz, dependendo de quem faça o gol, né, cara? Irmão, a pergunta aqui... Não, deixa eu falar aqui qual é, Flamengo, que eu vou fazer isso. Qual é a promessa que eu faria, cara? E lá, mano, raspar a barba, raspar a cabeça, e lá, mano... Máquina zero? Máquina zero. Tá gravado. Sobrancelha? Não faz de novo. Pô, eu acho que o pau também? Pô, tô perguntando, porque realmente, a barba é difícil pra caramba, cabelos, tô perguntando naquele... Máquina zero. Cara, eu deixo a barba porque eu fico com cara de criança. Olha a tua cara, esse cara de criança. Mas eu tenho barba, cara. A qualidade não tá tão boa. Se gravasse em 4K, ia aparecer barba, né? Ia aparecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Flamengo, de alguma forma, te obriga? Caralho, eu tô me sentindo um senso aqui, cara. Puta que pariu. Tanta pergunta. Olha, querido. O Flamengo te obriga a beber? Como é que é? Ou você não? Inclusive, em entrevistas mesmo, eu brinco a beber. Olha só uma coisa que eu tô bebendo aqui agora. Cara, o Flamengo é brinco a beber. Não chamo mais, tá ligado? Não chamo mais. Pô, e agora, particularmente, acho que da resenha inteira, uma pergunta que eu queria... Que eu queria fazer? Não, que eu queria saber muito. Agora era a pergunta de resto mesmo. Ah, já foi. Já falou a brinca a beber, você já falou o seguinte. É, já falou o seguinte. Seguinte... Para fechar, você tá brigando a beber porque dá a se classificar. Vamos supor, quando você vai casar. E aí, no seu casamento, quais desses jogadores, cantores, você convidaria para cantar na sua festa, seguindo da sua música? Primeiro, Rodinei cantando Coração Passivo. Sabias? Que te amo. Rodrigo Caio cantando Deixa Acontecer Naturalmente, do Revelação. Deixa acontecer naturalmente, eu não... Ou o Bruno Henrique cantando Pirata do Tesouro do Peru. Cara, Flamengo agora, pelo momento. Sensacional, sabe? É... Bruno Henrique, cara. Tchuru... Não tem como... Cara, ele tem uma figurinha dele, cara. Salvei, eu salvei. Eu vou falar pra você. Sensacional, moleque. Caraca, na moral, moleque, que afinação. Caraca, uma voz sofrida. Eu acho que o cara vai se empolgando, o cara canta com paixão dele. Realmente. Bom, agora sim, né? Agora encerramos o de Cristiano, que tá no espectador do nosso bloco. De Sabatina, de Perrotas, tapa na cara. E agora vamos ao segundo, pro segundo bloco. Chama aí o nosso abertinho do segundo bloco. Opa! Segundo bloco? Enfim, agora é o Quem Sabe Sou Eu, que no caso é você. Segundo bloco, podia ser uma pessoa trazer uma cerveja pra nós. Pois. Bom dia, mas como eu tinha no palco da R$% a gente me busca... Ele tá nem me pagando essa porra. Vamos pro segundo bloco, quem sabe sou eu. Explica aí pro nosso espectador e pro Cristiano como é que funciona Quem Sabe Sou Eu. O Quem Sabe Sou Eu... Quem Sabe Sou Eu, porra. Exatamente. Quem Sabe Sou Eu, nós vamos te dar duas opções e você vai ter que escolher uma ideia. E é isso aí, explicando o porquê de preferência. De preferência entre elas. É, assim... Vai explicar. É tranquilo. Não olha aqui não. Não olha aqui não. Não, cara, você é uma coisa do Cristiano, né? Bem, primeiro. Renê ou Trauco? Trauco. Acho que ele já foi explicado sobre ele. É, então beleza. Os IBCEB estão te fazendo mal, você tá esquecendo as coisas. Fala. É... Você prefere o quê? O Pará cruzando assim, um monstro só. Tá, tá, tá. Cruzamento gostoso. Ou o Rodilindo na Revenha. Cara, por quê? Porque assim... O Rodinei... Eu gostei da retirada dele. Eu achava que ele fosse responder rápido. Eu também. Porque assim... Porque assim... O Rodinei... Mas quem sabe sou eu. O nome do quadro, né? Quem sabe sou eu? Ignorante pra caralho, porra. Com cuidado do escroto, mano. Caramba, tá mal, Crisão. Tá mal. Eu trouxe dois que não bebiam e foi bom pra caralho. Trouxe o que bebe e começa a ser estúpido assim, desse jeito. Sei lá, cara. O Rodinei, ele é engraçado, cara. Ele é um bom animador de engenharia e tal. O Pará chegou mais porque ele começou a cruzar a mão na bandeira. É. Mas... Ele chegou a chamar de... Você também chamou. Para-assistência. Para-assistência, né? Para-assistência, né? É. Mas olha essa cara... Essa cara de... Eu lembrava mais do paraplégico, né? É. Também, é. E qual dos dois? Caralho. Eu preferi o Pará cruzando. Hum? Torival Júnior como coach ou Abel Braga pra tomar o vinho? Você falou parte do turismo. Ou parte do turismo do coach. É o que você vai escolher. Cara, eu escolheria... Claro que... Olival Júnior. Massaraújo ou Toró? Pô, já veio assim, né? Toró, pô. Pelo peito. Toró? Toró só que eu vou fazer mesmo. Chupa, Massaraújo. É verdade, verdade. É, o Fabio Luçano... Tá com a Massa, pô. 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 Tá com a Massa agora. Pô, falei que tava fácil, você veio lá uma mão, né? Cara... Pô, ó. Apesar do Juan ter regritado o Flamengo para ir para o Internacional, mas é um cara que sempre o Ronaldo manda ser o campeão. O Flamengo aí que é o Flamengo. Depois, teve uma carreira espetacular. Fiver. Isso é... Fora do Série. Fora do Série. Fora do Série. Fora do Série. Nossa, o quê? Caralho, gostou? Não, eu só não entendi de porra nenhuma que ele falou. Qualidade linguística, mano. A Massa não é o Brasil, né? Agora. Tênis Marcos do Rio de Janeiro. O quarto tá sendo organizado. O início ali do... 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 Tênis Marcos. É porque ele tava passando tudo irrelevante no Flamengo. Ah, mas aí... Querida. Quem é? Dênis Marcos ganhou o Zé Al. Não, não. Dênis Marcos. Pelo menos ele foi campeão no Atlético de América. Pelo menos ele foi campeão em algum lugar. Pelo menos. Porra. América do México ou Santo André? Porra. Porra. Não foi pior, é isso? Não. Essa pergunta tá bem clara que no filme eu quem escrevi, né? Não, não foi pior. Quem escreveu... Cara, aí eu tenho... Você que vai ter o critério. Só tem que escolher um. Não, não foi. Não foi. Não foi. 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 Acho que quem mais seria? Bom, encerrado o quadro, quem sabe é o Cristiano, né? Quem sabe sorreu. Quem sabe é o Cristiano. Quem sabe é o Cristiano. É o Big Cris. Vamos passar agora pro último bloco pra encerrar aqui o nosso programa chamado Apuração. Por favor, a vida da apuração. Essas as notas. Bom, galera. O quadro apuração, pra você que tá chegando agora, pra você que nunca viu aqui o nosso quadro no canal, eu sei que muita gente não viu, o apuração é o seguinte, o nosso convidado, independente dele qual seja, vai ter nota de 5 a 10 pra classificar as opções que a gente vai dar pra ele. Lembrando que 5 por quê? Porque 0 é muito merda. É vacinação. Então, 5 continua sendo muito merda, mas é tranquilo, passa batido. Entendeu? Uma merda é mesmo assim. É, é. É, é. É, é. Então, pra gente começar o nosso quadro, apuração, aproveitando aqui o barólogo, né? É, inclusive. Primeira opção. Jorge Jesus. 5 a 10. 10. Que homem maravilhoso. Sampaoli. Seguir essa data de técnico. Jorge Sampaoli? É só 5 ou 10, é isso? Não. De 5, pode ser 0,1, até 9,9 ou 10. Ah, 9. 9? 9. 9. 9. 9. Tá fazendo trabalho excelente no... A Tirson. A Tirson. Não, mas olha a Lenoxe. Por que não olha a Tirson? Cara, eu achei que o Artíson... Faltou alguma coisa pra ele? Podia ter ganho de título. Mas aí é coletivo. É coletivo, Cris. Mas aí é coletivo. Você tá analisando só o cara aqui, né? É um cara. É um cara. Futebol, outro e outra coisa. Só o cara. Porque a Tirson é coletivo, cabeça. É só o cara 5. Caralho! Artíson, me perdoa, Artíson. Não sabe nem quem ia falar essa merda, não. É isso, cara. Caralho! Tem que contar só o cara lá. Ô, professor! Zueira, deixa eu ser um cara pra mim. Eu também. Vamos lá. Simon. Adivinha que veio essa pergunta. Adivinha. Ô, Simon! É o Simão. 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 Vamos abrir mais esse sapato quanto mais. Ele odeia que chamem de Simão. Ele odeia que chamem de Simão. 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 A nota pro Simon. Simão. 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 Então vai ter a nota pro Simon. Fabrício Kiko. Pô, a Fabrício Kiko é nota 2,5. Não pode, cara. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Você coloca e abri aí, Sessão. Pra 4,9 é pênalti. Pra 4,9 é pênalti. Puta que parência. Eu disse que eles querem me fuder, cara. Já passam aí logo. É, cara. Saber isso aqui, cara. Eu preciso ter mais a vez. Cara, o pessoal do Coluna. É difícil você receber esse evento no canal. Onde você era membro ou inscrito e tal. Você participava no grupo. Um grupo de membros com WhatsApp. E as pessoas te tratarem como igual no Coluna, cara. Todo mundo é muito igual. Não tem ninguém melhor que o outro. E fala assim, ah, você tá merda ou sei o quê. E a gente fala merda mesmo as vezes, mas... Não, é natural. Ninguém fica recriminando o outro. É muito legal. É assim. Natural, natural. Próxima. Próxima pergunta. Chegou certo? Roberto Knight. Deixando claro. Ídolo. Deu um título aí importante pra ganhar. Não vê o que ele sabe. Ele sabe o que mais tem aqui nessa pergunta. Ídolo. Ídolo. Ponto. Ou nota. Sem nota, não precisa. Eu acho que não, né? Não precisa. Nota Ídolo? Não, nota Ídolo. Nota Ídolo? Porra. Pra finalizar essa nossa resenha. Píris. Consejo. Dê a sua nota para você mesmo. A P ficou bem... 10, porra. Seu nome bordou ainda. Jogou, jogou. Onde? Falei só. Falei só. Pode jogar aí no X20 e já tem. 10, porra. 10? 10? Cadê a faixa? 10 e faixa, né, bó? Tá bem. Mas vou botar aquela porra daquela... 100% de juiz. Porra, é? Pô, eu sou 100% de juiz. Então é isso aí, minha consagrada, minha consagrada. O brinde aqui final. Os humilhados serão rebaixados. Uma parada de particular, mas assim, eu vou achar que não foi pra você. Não sei, né? É, bem, bem. Mas eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de você. O telespectador... Você. É, de você. De você. De você. Você. Único. Presente. Eu gostaria de agradecer... Um viu só nesse vídeo? Só pra você. Eu gostaria de agradecer a presença do telespectador que ficou até o fim desse vídeo, né? O telespectador muito bem pra você, cara. Mas aqui a gente trabalha... De você integral. É isso aí, é isso aí. Que ficou até o fim do vídeo, que prestigiou esse nosso vídeo. Maravilhoso. Agradecer ao Baródromo, que tá sempre recebendo a gente. Abrindo as portas. Em Portas Abertas, que é um bar incrível aqui na Lapa do Rio. A gente também é uma coluna pra você liberar nesse astro incrível. Exatamente. Cara, foi muito difícil arrondar... Eu sei que eu ia falar esse astro. Não que não seja, né? Mas enfim... Sabe, né? Depende. Mas é isso aí. Dez anos conhecendo esse suga da puta. Caralho, depois eu vou mandar uma história de como eu conheci esse moleque aí. Falei muito louco, cara. Moleque, obrigado. Tamo junto, cara. Deixa aí seu jabá pra galera aí, suas redes sociais, do Coluna. Então, meu... Rede social do Coluna. Primeiro eu vou... Não jabá pro canal, né? Arroba a coluna do Flá, que é lá no... O que é não? Twiger? Twiger. 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 Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. E o canal... Vai aparecer aqui embaixo, galera. O Coluna do Flá. Vocês podem pesquisar. Vídeos é todos os dias. Tá? Tem uma opinião. Tem um vídeo do pessoal que faz... Os colunistas que fazem a opinião lá. Do pessoal que tá no vídeo. Os jornalistas fazem também... O setorista lá, né? O setorista do Flamengo. Do Coluna que tá no Flamengo. É um trabalho muito bacana. Vale a pena... Tem o site dos caras também que vai tá aparecendo aqui embaixo. Então... O site... É... Como... Como... Que é o canal de notícias exclusivas do Flamengo. Você vai poder saber mais sobre o mais querido do Brasil, tá? Tenha escrito no canal dos caras. Vou agradecer aqui ao Tira Tema. Que me deu essa oportunidade maravilhosa. Pra quem quer me adicionar nas redes sociais, tá lá... Arroba Cristiano Oceol. Tudo junto. Vai aparecer aqui embaixo. Quem não sabe falar... Essa merda é um sem falar. Minha dicção é péssima. Eu já fui... Já no... No... Cara que fala de voz. Mas eu não sei nem falar o nome dele com a dicção. É muito ruim. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a vocês. Obrigado ao Cris. E tamo junto. Um abraço. Um abraço, rapaziada. Brigadão. Valeu. Um abraço, rapaziada. Obrigadão. Valeu. Um abraço.